Nós vamos agora novamente até a nossa área externa aqui do canal do Boi, agora é para conversar com a repórter Rosa Cabral, que também nos representa muito bem nesse cenário e tem conversado com tanta gente mundo afora, né Rosa? A gente até quer saber um pouco dessa sua experiência, suas suas andanças por aí. Seja muito bem-vinda aqui ao Bom Dia Produtor e parabéns pelo seu e pelo nosso dia, viu? Obrigada Ju, parabéns para você pedindo licença a todos os homens, mas parabéns para esta mulherada Brasil afora que faz sim e muito bem os negócios do agronegócio acontecer, isso é muito gratificante. Eu tenho uma experiência aí no programa Grandes Criatórios de andar por vários lugares, não é? E conhecer essa liderança feminina nas fazendas, nos escritórios, isso é muito bom de ver. A mulherada coloca a botina no pé e faz bonito mesmo, viu? Bom, e eu quero dizer para vocês o seguinte, que as mulheres estão muito bem obrigadas sim no agronegócio. Olha só esse levantamento, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, divulgada em 2018, elas estão ganhando espaço nas pequenas, médias e grandes propriedades rurais do Brasil. Uma em cada três propriedades, veja bem, uma em cada três propriedades, tem mulheres ocupando funções de comando. Em 2003, eram 10%, hoje sabe quanto essa porcentagem representa? 30%, olha que interessante. Quando não são as principais responsáveis pelas propriedades, elas atuam como administradoras, dividem as atividades com a família ou então, ou melhor, estão sendo preparadas para assumir essas funções. Ou seja, a chamada sucessão familiar e o levantamento foi feito ao longo de 2017, porém divulgado no ano passado, né? Com mais de 2 mil agricultores e 717 pecuaristas de 15 estados brasileiros. Também foi dito que 81% dos entrevistados não exercem outra atividade, ou seja, vive do mundo rural. Juliana, e eu quero mostrar agora para vocês uma empreendedora desse meio rural, que é uma produtora lá do estado de São Paulo, que a gente tem o privilégio de ter ela conosco, sempre no programa Grandes Criatórios. Ela gravou um videozinho para falar dessa importância da mulher no agronegócio, da mulher na lida, que é da Fazenda Santa Silvéria, a Cléria Pacheco. Vamos ver? Oi, Rosa, obrigada pelo convite. Olha, eu me sinto muito recompensada pela vida de hoje tomar conta dessa fazenda. Há 28 anos eu estou aqui, essa fazenda pertencer aos meus avós, e eu quando era criança não podia imaginar que eu fosse tomar conta, porque normalmente essa opção é para os homens, e acabou que, acabou ficando para mim. Então, eu tenho muito para agradecer para a vida por isso, porque o trabalho é muito recompensador. A gente trabalhar com a natureza, trabalhar com os animais, trabalhar com a agricultura é um prazer enorme, apesar das noites que a gente passa sem dormir, né? Mas esse período, além do quê, desses anos desde que eu comecei, foi um período de muito crescimento. Então, ter assistido esse crescimento do agro aqui no Brasil, o desenvolvimento das tecnologias e fazer parte disso foi muito importante para mim e foi muito recompensador, na verdade. Então, eu te agradeço pelo convite, por poder falar e eu parabéns para todas as mulheres que estão envolvidas também com o agro. E o dia das mulheres, todas nós mulheres batalhadoras. Obrigada, Rosa. A gente que agradece você, Clélia, por essa parceria, né? E falar um pouquinho dessa sua experiência para todo o Brasil, né? Você que é uma mulher empreendedora, como eu disse anteriormente, não é? E faz, olha, Brasil, não só a criação da raça Bonsmara, que foi essa raça que a gente viu aí, os animais são delas lá na propriedade, não é? Mas ela faz também a produção de grãos, plantas, soja. E aí ela oferece um banquete farto no pasto para esses animais. E vale dizer aí que há 18 anos ela investiu na raça, onde o objetivo que ela oferece para o mercado é o cruzamento industrial. Juliana, dá gosto de ver, né? Um abraço para você também. Tchau, tchau.